O que não falta na FJTU é disposição e animação para descontrair. O melhor momento de sempre conta com muita alegria, muita dança, muita música e o mais importante, na companhia certa. Acompanhe! 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 Na vida do jovem atual, vários são os pensamentos que dominam a sua mente. No momento da palavra, foi passada uma mensagem para que os nossos pensamentos estejam voltados à vontade de Deus. O que é que você fala consigo mesmo quando você se olha no espelho? Por exemplo, quando você se olha no espelho, você diz assim, Poxa, eu sofri. Poxa, então, eu sou muito mágoa, mágoa, eu sou muito triste. Tudo isso é uma conversa que você está tendo com quem? Consigo mesmo. Como também você pode mudar a sua conversa com o seu mesmo. E passava aí, antes dele, por exemplo, a tua conversa com o mesmo é assim, Poxa, você é lindo, sabe? Tem com quem está unindo contra vocês, amigo? Bom, se você não acredita em uma conversa, é a conversa que eu tenho comigo. E você é uma conversa com você mesmo. Ao invés de você ficar só se lamentar, Ah, eu não tenho isso. Por que eu não ensino essa coisa? Por que eu fiz isso? Por que é que eu estou? Por que é que eu... Quer dizer, são coisas que não estão nos outros. Isso está onde, pessoal? Está na tua mente. Por isso, presta atenção agora. É que eu explico, por favor. Você tem que ter cuidado com o que você alimenta na tua mente. Quais são as ideias que você coloca na tua mente? Porque se até o respeito... Olha o caminho, por favor. Levanta a cabeça. Faz muita atenção. Se até o respeito, você alimenta ideias ruins. Eu não presto. Eu sou fero. Ninguém vai me querer. Ninguém risco. Ninguém é de outro. Daqui a pouco vai vir. A principal ideia que o diabo quer que você tenha. Que é a seguinte. Se mata. Desiste da vida. Você não merece viver. Sabe por quê? Onde o diabo sabe. Como é que é aquela frase ali? Aquela frase que eu pedi para separar. O diabo sabe disso aqui. Vamos analisar para você. Sua morte é o quê? É o fim das oculturas. Enquanto você está vivo. Você pode mudar qualquer situação. Eu acho que eu perdi na faculdade. Chamei. Aconteceu isso. Perdi. 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 Qualquer coisa que aconteceu enquanto você está vivo. Você tem como mudar. Você consegue corrigir. Você consegue mudar. Mas quando você morre, já era. Por isso que o diabo coloca na mente de muitos jovens esses pensamentos. Você tem o que faz e da vida. Você tem o que faz. Comate. Você tem o que faz e da vida. Mas quando você está vivo. Não tem o que faz. Você tem o que faz. E desta feita, o FJM foi então o grande vencedor deste segundo duelo do ano, levando então o título de campeão para os milianitas. Vamos saber então dos nossos convidados como foi o nosso encontro. Acompanhe! Eu achei o duelo dos projetos hoje muito interessante, muito participativo e foi muito bom para nós interagirmos dentro do encontro jovem. Gostei muito, gostei muito da Belinda, um pouco de coisa. Olá, seu nome? Lourenço, Lourenço Júlia. Lourenço, como é fazer parte do Mídia? Fazer parte do Mídia é uma oportunidade dupla, porque no Mídia nós aprendemos a desenvolver, primeiro como indivíduos, para sermos jovens que podemos utilizar o nosso talento para ter dignidade na sociedade. E segundo, nós temos a oportunidade de desenvolver também espiritualmente, então é uma oportunidade dupla. O que tens a dizer sobre o duelo de hoje? Olha, primeiro eu estou muito feliz, não é? Porque fora as competições, fora o espírito de competitividade que a gente tem, esse duelo é algo que nos faz lembrar que nós temos uma família. E estar aqui e ter essa alegria com o pessoal nos faz lembrar que existem pessoas que se importam conosco, então o duelo acima dos desafios é bom nesse sentido. Me faz lembrar que eu tenho uma família, tenho um lugar onde eu posso ser jovem, ok? Então, o duelo de hoje foi super top. E é claro também por causa da vitória, que nós já estávamos à espera, hoje houve justiça e o Mídia, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus levou o primeiro lugar. Pastor Banzo, de onde surge a ideia de criar duelos entre os projetos? Bom, nós já temos o duelo das tribos, né? E vimos que foi muito, muito forte, cada tribo quer superar entre si, né? Agora os projetos também, vemos que tem uma rivalidade aí em mídia e cultura, principalmente, mas todos os projetos, é uma oportunidade deles também demonstrarem a sua força e mostrar para os jovens, né? E que dentro do projeto, o jovem também pode conhecer outros amigos, fazer novas parcerias e ser um jovem também envolvido dentro do trabalho da FJU. Como o pastor Banzo avalia o duelo da estreia dos projetos de hoje? Olha, foi muito, muito reinido. Hoje eu vi que o Mídia estava com o desejo de se vingar da última derrota, acabou vencendo, parabéns a todo o Mídia. Mas cada um procurou fazer algo a mais. Eu creio que no próximo, com uma premiação diferente também, vai estimular cada um a dar o melhor de si. Mas eu gostei muito do duelo de hoje, todo mundo ali animado, todos bem arrumados, caracterizados. Quer dizer, todos os integrantes envolvidos no seu projeto, abraçaram a causa do seu projeto. Qual é a mensagem que o pastor deixa para aquele jovem que pensa que fazer parte de um projeto vai lhe levar tempo até mesmo em FJU? Olha, essa visão está errada. Fazer parte de um projeto vai fazer você melhorar como pessoa, como ser humano em si, como jovem e descobrir talentos. Tem jovens que entraram no Mídia, por exemplo, como o seu caso, entrou no Mídia pelo gostar da parte do jornalismo. Hoje você desenvolveu, hoje você está aqui fazendo a reportagem, está ali na produção. Então um jovem vai desenvolver dentro do projeto e ele vai desenvolver. Quem pode fazer parte dos projetos? Todo jovem que faz parte da força jovem deve fazer parte do projeto. Venha você também e junte-se a nós, em um Universal mais próximo de si. Ou aqui no Cenáculo Maior, na Avenida 24 de Julho, número 3108, no Alto Maé. Ou siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, FJU Moçambique. Pois aqui acreditamos em si, como ninguém.